Salve nação gremista, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no canal Imortal e vamos falar um pouco mais do que aconteceu nessa partida de Grêmio 2, Chapecoense 1 a gente que no início da partida, com 3 minutos e um pouco, o Grêmio acabou tomando 1 a 0 a gente levou um susto, eu achei que iria acontecer uma tragédia na arena mas o Grêmio conseguiu reverter o resultado e saímos com os 3 pontos já te convido a fazer parte do canal Imortal, deixa teu like, deixa tua opinião sobre esse confronto o Grêmio que mais uma vez não conseguiu jogar bem, mais uma vez não nos convenceu mas o importante é os 3 pontos, o Grêmio que está a 5 pontos do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento o Grêmio é o seguinte, o que eu pude notar desse Grêmio contra a Chapecoense um primeiro tempo de Chapecoense e Grêmio, o Grêmio criando, o Grêmio arriscando, o Grêmio saindo mais para jogar o Grêmio tentando fazer o que a gente espera, um Grêmio agressivo, um Grêmio tocador de bola para frente a gente é acostumado até no segundo tempo a acontecer um pouco disso, do Grêmio jogar recuado isso não pode acontecer, o Grêmio que com 2 minutos já estava chutando no gol da Chapecoense, assustando o João mas infelizmente por um erro, posso falar do Jeromel também que saiu errado e também não tem necessidade de um zagueiro e de um lateral sair para cortar um cruzamento é só um que tem que ficar nessa dividida, era o lateral, o Juan não precisava dar combate no atacante lá embaixo era um contra um, não tinha necessidade aí aconteceu que o Cortes veio aqui cobrir o Juan o Jeromel também estava errado na marcação dele e o Grêmio acabou tomando um gol do Anselmo Ramon com um belo chute e o Chapecoense não conseguiu defender erro de sistema de marcação do Grêmio, não pode acontecer isso não pode sair dois jogadores para combater um cruzamento, não pode não pode, isso foi um erro que aconteceu e sinceramente cara, isso está ficando chato um Grêmio com uma folha de 14 milhões o Grêmio não sabe nem como vai entrar nas partidas porque é o meu vergonizado, sinceramente vamos falar o que está acontecendo no Grêmio o Grêmio não sabe nem como jogar ainda o Grêmio não tem um jeito, o Grêmio não tem uma forma de jogar cada adversário que a gente pega é um jeito diferente então não tem como, o Grêmio precisa definir o mais rápido possível se o Grêmio vai agredir todo o tempo do seu adversário se o Grêmio vai tocar mais a bola se o Grêmio vai jogar por uma bola, talvez numa casquinha como jogou o Filipão em 2018 com o Palmeiras a gente tem que definir o mais rápido possível porque o Grêmio não pode a cada partida que passa jogar do jeito diferente e outra coisa que eu tenho que puxar aqui o Douglas Costa precisa ficar o mais rápido possível o 100% da forma física dele a gente não pode ter um cara ganhando um milhão de reais e não fazer nada o Douglas Costa não ganhou uma bola hoje das vagas da Chapecoense a Chapecoense é o time mais vazado do campeonato brasileiro tá certo, o Douglas tá voltando mas a cobrança precisa existir em cima dele ele é fanático, como eu sou, como vocês são mas as coisas tem que andarem o Douglas Costa precisa aparecer nesse time o Alisson, que era um dos caras que tava passando despercebido pela torcida ele assumiu o protagonismo da partida hoje o Alisson riscou o Alisson foi pra cima o Alisson fez o primeiro gol do Grêmio com uma bela jogada com o Darlan, ele quebrou a linha de marcação do compasse qualificadíssimo pro Alisson ali o Darlan que foi muito bem nessa partida e o Alisson viu muito bem onde ele teria que chutar e acabou fazendo o gol acabou empatando a partida ao meu ver o melhor jogador hoje em campo foi o Alisson ele buscou ele quis vencer e são poucos jogadores do Grêmio hoje que tu vê aquela vontade de querer vencer querer botar o Grêmio no topo outro cara que eu tenho que criticar mais uma vez é o Jean-Pierre cara, o Jean-Pierre não pode jogar atrás do volante o Jean-Pierre hoje, Grissada sabe o que me lembrou? o Jean-Pierre hoje jogando parece até um primeiro volante o Jean-Pierre não é um primeiro volante não é nenhum segundo ele é o meio armador do Grêmio o Grêmio precisa de rotatividade no meio campo o Grêmio precisa de agilidade o Grêmio precisa ser rápido no meio campo o Grêmio não pode ter um meio campo lento o Jean-Pierre tem que estar jogando perto da área em todo o tempo o Jean-Pierre atrás da linha dos volantes todo o tempo o Jean-Pierre na frente o cara sempre, sempre em todo o tempo que o Jean-Pierre pegou a bola é sempre atrás dos volantes e isso não pode acontecer, cara o meio armador tem que estar na frente dos volantes tem que estar próximo à área próximo do centro-avante para ele conseguir abrir um espaço talvez concluir a gol ou fazer uma assistência Jean-Pierre hoje não apareceu na partida mas eu tenho que dar parabéns para o Borja veio o cruzamento do Alisson ele dividiu com o zagueiro o pênalti ele assumiu o protagonismo e acabou fazendo 2x1 o Grêmio que o melhor do Grêmio a melhor versão do Grêmio nessa partida foi no primeiro tempo o Borja acabou fazendo 2x1 estreando com o pé direito mas a melhor versão do Grêmio que eu posso falar para vocês foi no primeiro porque no segundo as duas equipes morreram tecnicamente ou pelo menos o que sobrou da técnica desses dois times um jogo horrível horrível e o Grêmio precisa o mais rápido possível como eu já falei no início do vídeo o Grêmio precisa achar uma forma de jogar porque a gente depende do Douglas Costa e até agora não apareceu a gente precisa da individualidade dele ele está ganhando bem para isso ele precisa acordar ele precisa jogar ele precisa aparecer porque hoje o Grêmio não tem o protagonista no time a gente está trazendo o Vila Sante o Campas está quase certo a gente precisa de cara decisivo e o Grêmio jogou 15 partidas tem 2 jogos a menos e o primeiro fora da hora de rebaixamento é o São Paulo com 15 pontos e é o próximo adversário do Grêmio no sábado então o Grêmio precisa acordar o Grêmio precisa se antenar e jogar certinho precisa jogar compactado com as linhas de marcação certinha e o meio campo está ligado porque não adianta a zaga jogar certo e o Jampier jogar atrás da linha dos volantes não adianta não adianta porque se o Jampier em volta fica atrás da linha dos volantes ele tira todo espaço do Thiago Sanz ele tira todo espaço dos volantes do Grêmio e aí para quem vai tocar bola no meio campo não tem então o meio campista precisa preocupar a zaga adversária ele precisa estar praticamente sempre dentro da área como o centroavante Boaga estava hoje Jampier precisa aparecer para o jogo mais perto da área como é Everton Ribeiro como é a Rascaeta o Grêmio volta muito a bola para trás no segundo tempo aconteceu demais isso e isso irrita a torcida do Grêmio está irritante ver isso no Grêmio mas vamos torcer o mais importante é a vitória os 3 pontos estamos com 10 pontos falta 5 pontos para a gente sair dessa zona a gente tem um jogo extremamente difícil no sábado o Grêmio precisa ser copeiro mais do que nunca olha gente eu posso dizer que no sábado pode ser um dos jogos mais importantes da temporada do Grêmio porque a gente vai pegar uma equipe que também não está bem que está correndo risco de rebaixamento e se a gente for lá no Morumbi vencer ouro ouro mas a gente não pode sair de lá com a derrota porque o São Paulo está 5 pontos do Grêmio se ele vence nós vai a 8 e aí que a crise pega nós de vez então essa partida do Grêmio não foi boa a gente precisa melhorar em vários quesitos a gente precisa melhorar na lateral esquerda a gente precisa melhorar na criatividade a gente precisa contratar Vila Santos está chegando a gente precisa do meia armador o mais rápido possível né gurizada mas deixa a sua opinião deixa teu comentário é muito importante a tua avaliação sobre esse 2x1 Grêmio em cima da Chapecoense de virada gente deixem as notas de vocês nos comentários se gostaram ou não se inscrevam no canal deixa teu like e tamo junto gurizada não foi um futebol bonito mas o mais importante é que os 3 pontos vieram e que faltam 5 pontos pra gente sair dessa zona de rebaixamento beleza nação tamo junto